O Cerrado é o bioma com maior número de queimadas no país. De 1º de janeiro a agosto desse ano, 27 mil focos de incêndio foram registrados no Cerrado brasileiro. Para reduzir o número dessas queimadas, foi preparado um plano de ação que prevê resultados para daqui a oito anos. Por causa das queimadas, o Brasil é considerado o sexto maior emissor de gases que provocam efeito estufa, destruindo a camada de ozônio, tornando a temperatura da terra mais alta. Mas por que tantas florestas pegam fogo no país? É que a queimada é muito utilizada na agricultura para limpar a área para renovar o plantio. É uma ação controlada, mas quando sai do controle, vira incêndio. E a imagem que se vê é essa. Tudo queimado. Nesta área de proteção ambiental, no Distrito Federal, o fogo destruiu 45 hectares em poucos minutos. Foi queimado uma área muito grande porque é um descampado. O vento aqui é muito forte. Ele leva o fogo em uma velocidade razoavelmente rápida. São cerca de 15 mil tipos de plantas no Cerrado brasileiro. Mais de 300 espécies de animais. 5% da biodiversidade mundial estão aqui. O lugar também é conhecido como Berço das Águas, por abrigar nascentes das principais bacias hidrográficas. O Cerrado se estende por mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e ocupa 24% do território nacional. O Cerrado pede socorro. O Cerrado é o bioma mais desmatado. É o bioma que tem perdido anualmente quilômetros e quilômetros de áreas naturais, inclusive que ainda eram remanescentes, ou seja, aquelas áreas que não haviam sido tocadas e não alteradas. Ou seja, a gente está perdendo a biodiversidade que a gente nem conhece. De 1º de janeiro a 18 de agosto desse ano, já foi registrado o maior número de focos de incêndio. Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram mapeados 27 mil pontos de fogo. A Amazônia vem em segundo lugar com 11 mil focos de queimadas, seguida pela Mata Atlântica, com 3.500 focos. Os incêndios no Cerrado hoje, no Brasil, de uma maneira geral, cresceram em relação ao ano anterior, mas porque nós tivemos um ano muito baixo. Uma quantidade de... O ano passado teve muita chuva, teve acúmulo de matéria orgânica, e como o ano de 2010 já tinha queimado, então a gente tinha pouco matéria orgânica. Do ponto de vista técnico, a queimada só é admitida em situação de emergência, como controlar pragas na lavoura. Mas o sistema, por ser de baixo custo, é usado de forma indiscriminada pelo agricultor e causa prejuízos. Além de afetar o solo, a queimada polui o ar, a água, reduz a biodiversidade e prejudica a saúde humana. Para reduzir o número de queimadas no país, o governo preparou o plano de ação que prevê resultados para 2020. É um incentivo à produção sem o uso do fogo. Então existem alternativas, existem técnicas que permitem ao produtor, desde o pequeno ao grande produtor, produzirem sem terem que queimar aquele resto de vegetação que ficou do ano anterior. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.